A gente pode diferenciar um resfriado comum de uma gripe, por exemplo, porque a gripe se caracteriza por febre alta, mialgia e tosse. Já o resfriado comum, a gente tem mais coriza. Coriza, febre se for, é baixa. No caso do Covid, a maioria dos casos tem febre, que pode não se manifestar no primeiro dia, mas no segundo, terceiro dia o paciente vai começar com febre. Pode ter sintoma associado de tosse, a maioria dos casos também vai ter, e dificuldade de respirar. Os sintomas nasais são menos comuns no Covid, mas podem ocorrer também. Depois que a pessoa teve contato com alguém que tem coronavírus, o vírus entra no corpo, ele entra num ciclo de incubação, até fazer a doença propriamente dita. Crianças às vezes nem fazem a doença, vão ser assintomáticas, mas mesmo assim elas podem passar o vírus. Adultos, a maioria vai ter sintomas, que na maioria dos casos é leve, 80% dos casos vai ser aquele quadro de resfriado. Tosse, febre que não é tão alta, alguns vão ser mais graves, os mais graves vão evoluir com falta de ar. Então esse é um sinal de alerta para que possamos ter uma evolução pior. A população de risco, a gente sabe que são os idosos, então nós temos que cuidar dessa população, por isso tentar evitar visitas a eles, tentar tomar todas as medidas de higiene e etiqueta respiratória. Se tiver doente, não visite um idoso. Claro que o resto da população também pode adoecer e também pode adoecer de forma grave, mas esses idosos são o maior risco mesmo. O restante da população, então, tem que colaborar com as medidas de contenção. Se tiver sintomas leves, não procurar atendimento, ligar para os canais que já estão publicados. Se tiver sintoma grave, o que é sintoma grave? Sintoma grave é dispneia, que é falta de ar. Dispneia é o termo técnico, mas para o leigo é a falta de ar. É aquela respiração curtinha, assim. Se tiver se sentindo muito mal, também procure atendimento médico, porque pode ser um sinal de alerta, mas podendo sempre ligue para os canais para a gente poder definir, então, onde é o melhor local de atendimento. Tchau. Tchau.